Valeu meus queridos, depois de um papo intenso com a produção aqui sobre o quanto eu estou pesado Tá todo mundo criticando o meu peso, inclusive o convidado de hoje, que é um amigo pessoal meu também Eu só tô trazendo amigo nessa parada, tem que trazer o inimigo né Mas sim, é uma pessoa que eu gosto muito, tenho um carinho enorme por ela Léo Stronda Cresce, sobe, segura, espala, cresce, sobe Deixa o frango Deixa o frango o caralho Não, ela é linda Galera, mas tu tá gordo pra cacete, hein, porra, o que que tá acontecendo? Olha só Eu vou embora Não, 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 vai baralhar, vai baralhar como eu te explicar Eu desisto de você Eu vou, eu vou te explicar Parece que eu traí alguém Eu vou te explicar Não quero mais esse relacionamento com você Chorele, fica na moral aí Não fica triste comigo não Chorele, vai embora Eu já tô traumatizado, já tô me chamando de capivara borrachuda É, agora é capivara Cabelo caindo Gostou da barba? A barba com alopécia Não é alopécia não É, sim É porque eu tô deixando crescer pra ver como é que fica Primeira vez Tá com quase dois queixos Vai, vai, quer que eu note aqui no cabelinho? Não, porque você há seis meses atrás, um ano, me pediu ajuda Não, não, foi o Blazer, Blazer aqui que sempre tá nos vídeos do Léo Inclusive o Blazer emagreceu Ele emagreceu Mas sabe por que ele emagreceu? Por causa de você Não, se o rato tá fazendo É mentira E ele vai emagrecer, eu também posso, não foi, Blazer? Foi Aí você desandou Vamos voltar pro fim da minha área, o que você queria fazer aqui? Então, te entrevistar Ah, tá Eu não vim pra te humilhar Não, não A última vez que você veio aqui foi pro podrão Do estrogonóleo Tu lembra do estrogonóleo? Sim No buffet, né, no catering Botou a gente pra comer o estrogonóleo E você falou, hum, que delícia, me sinto em casa, estrogonóleo Lembra? Era horrível É bem gorduroso, eu passei bem mal Quando você percebe que a comida vai te fazer mal e tu come mesmo assim, é foda, né Foi o que aconteceu hoje, por isso que eu tô ruim Se você escutar um barulho de É a minha barriga Ah, não é a balé que tu comeu Não é o ninho de cachorrinho que tá aí dentro Também não Qual é, mas vamos lá, tem dois cachorrinhos Dois cachorrinhos bonitinhos O rato tem dois cachorros Tu lembra do Tantan, né? Sim Então, agora tem a irmãzinha Tá, graças a Deus, a patinha melhorou Então a gente chama ele até de CR7 De tão pousu que ele tá, tá ligado? É sério, o cachorro tá bonito O editor tá botando foto aí, meu cachorro é modelo É bonito É seu dono, Tantan, tem É seu dono É seu dono E aí, olha o cara Contrata o Tantan que tá precisando pagar a conta lá em casa Mas vamos embora Vamos atualizar os par Vamos atualizar Tá com quantos quilos? Tem balança aí ou produção? Então eu vou chutar 120 120 Mas É que você é alto também Tem o lance de ser alto Mas eu comecei um projeto com o Leo Stronda No começo do ano passado Só começou mesmo, no caso Não, até que eu fui bem Até sair da Game Land eu tava bem, mano Foi? Em um mês tu perdeu uns 6, 7 quilos, que eu lembro Não se duvidar mais Em um mês só, é Mas eu tava de perto acompanhando Agora eu te deixei solto Tu voltou pro bueiro A culpa foi sua Vou te explicar A culpa foi minha A culpa foi sua Ele foi e começou a me ajudar Foi na academia comigo Começou a malhar comigo Ensinei técnicas de treinamento básica Pra ele poder fazer tudo sozinho Pra não precisar de ajuda de ninguém Fazia o básico Ensinei ele a comer de tudo Mas dentro de um padrão Pra manter a saúde E poder emagrecer Já foi mesmo o padrão Não mantive o padrão Não botei ele pra fazer dieta restrita De só vai comer isso Vai comer aquilo Eu mostrei pra ele todos os itens E falei, ó Esse item com esse item Você consegue misturar Eu dei todas as opções Pra ficar uma coisa gostosa Prazerosa E você não enjoar Mas você gosta da porra do cheeseburger Você não consegue largar Não fica triste Você teve a lesão Não pôde mais ir lá E eu vou te falar Me sentir sozinho, brother Você se sentir sozinho Eu quando comecei a fazer musculação Há 15 anos atrás Eu não tinha nenhum leostona Pra me ajudar não, filho Eu ficava vendo vídeo Dos bodybuilder gringo O Arnold, J. Cutter O Tony Coleman Phil Heath Aliás, bem antes de Phil Heath Cara antigo mesmo Tom Pletz Eu vi os treinos dele Ele anotava num caderno Igual o seu aí Amplitude do ombro Com o úmero Perante ao cotovelo Quantas repetições Da escápula Depreciação Não depreciava Anotava tudo no caderno E ia fazer na academia Pô Sozinho Eu com 14, 15 anos Era essa o pique E na época Não era moda Postar foto De treinamento De musculação Nem podia As academias tinham Os avisos Não pode bater foto Ou filmar aqui dentro A primeira foto Que eu fui postar Dizendo que eu tava treinando Eu já treinava há 4 anos Trabalhando em silêncio Já foi outro No ano passado Em abril Eu botei muito peso No supino lá Que eu tava fazendo E estourei o tendão Tendão do peitoral maior Que liga no osso do úmero Ele estourou E o meu músculo Deslaminou Explodiu Então tive que reconstruir O músculo A fáscia muscular Tive que ligar Não é aquela explosão Que manchou o peito todo É essa mesmo É essa mesmo E o tendão Teve que inserir de novo No osso Furou o osso Com furadeira Botou A alcinha de titânio Amarrou Então eu fiquei 9 meses parado Sem fazer absolutamente nada Pra esperar a recuperação Então eu emagreci bastante Eu perdi quase 16 quilos E eu voltei a treinar agora em dezembro Então eu tô voltando A minha rotina Então eu não tô com um shape igual Meu peso já tava mais ou menos igual Já tô com 96, 97 quilos Mas o tônus muscular A definição O percentual de gordura Ainda tá um pouco estranho Vai demorar um tempinho Pra chegar Todo mundo ficou triste Na época com a mano Isso hoje em dia é bem comum Cara Muita gente Eu recebi muito feedback Muita gente Acontece esse tipo de acidente Na academia E a maioria das pessoas Não tem condições De fazer uma cirurgia como a minha Uma cirurgia como a minha Custa aí 15, 16, 18 mil Entendeu? Graças a Deus Eu tenho um plano de saúde O plano de saúde cobriu a maior parte Ainda tive que pagar uma partezinha E consegui encontrar também Um profissional Que é o Dr. Rickson Que ele é especialista Em lesões de ombro É, em lesões de ombro E peitoral Então graças a Deus Eu fui muito bem amparado Minha recuperação foi perfeita Eu já voltei a treinar supino Já é agora em dezembro Mas não tá pegando pesado não Não, é Pesado não Nunca mais acho que eu vou pegar Tão pesado assim Porque eu não quero Nunca mais ter que passar por isso Entendeu? O pesado que eu digo É aquilo que você fazia comigo De vai, tá rasgando Não Esse aí pode Esse aí pode Esse até o limite pode Estou falando de peso Carga Eu botei 70 cada lado No supino inclinado Ou seja 140 mais 23 da barra Quase 160 quilos Só no peitoral inclinado É muito peso Como se fosse levantando um ratão Mais do que você Só no músculo do peitoral Imagina isso Totalmente isolado É muito peso Levanta aí Posso ver uma Consegue levantar? Levanta aí ratão Essa cadeira Eu tenho quase certeza Que alguém morreu aqui Nessa cadeira E morreu Levanta aí Minha barriga tá normal Levanta Não encolhe não Porra rato Deu uma labrochada aqui E o negócio da fivela Tá realmente machucando mesmo A câmera faz em slow motion aí? Não, corre Ai que filha da Porra Vai vai Isso te incentiva Rebeta Tá normal mano Normal Como você me conhece Beleza Eu quero quebrar a cara da sociedade Eu não quero ter um shape Igual o teu Acho que ter um shape ou não É decisão da pessoa Se ela quiser ela vai lá e vá atrás Isso, mas demora Fala um pouquinho da dieta de 5 mil calorias Pra galera entender Porque o que que acontece O Leo Stronda ele não tem esse negocinho de Vou comer saladinha Vou comer só peito de frango Ele come pizza Ele come hambúrguer É então, que na verdade é assim É uma contagem de calorias né Isso é básico É milenário O Arnold Schwarzenegger Já fazia isso Você tem um gasto calórico basal Eu gasto por exemplo 3 mil calorias em repouso Acordo no meu dia E fico quieto durante meu dia inteiro Meu corpo gasta 3 mil calorias Pra se manter vivo E funcionando Certo? Tem alguma coisa errada Se você ficar numa floresta Sem alimento Morre em uma semana Morro muito mais rápido Que você com certeza Então mais Os afazeres do dia A alimentação Quando você se alimenta Quando você ingere a comida A digestão O processo digestivo O processo de mandar os nutrientes Do sangue e tal Isso tudo eleva O seu gasto calórico Então meu gasto calórico É pelo menos De 5 mil calorias por dia Para uma matemática Muito simples Se você consome Menos calorias Do que você gastou Você emagrece Se você consome Mais calorias Do que você gastou Você tem aí um Eu tô nessa parte Você tá nessa parte E às vezes Também tem Um caso diferenciado Que é o seguinte É a questão metabólica Às vezes você consome Até menos calorias Do que você tá gastando Você come muita quantidade Mas poucas vezes por dia Isso faz com que O seu corpo entenda Que você não tá mandando Nutriente suficiente E ele precisa estocar comida Já que ele não sabe O quanto que você vai comer de novo Então você trabalha mais lento Você faz as coisas Fica cansado Fica mal morado Fica cansado Fica chateado Não joga mais bola Não corre Não transa É isso aí Esse dia foi dar uma corrida Cai no chão Pois é Imagina transando É o nosso do amor O amor muda tudo O amor motiva E move montanhas É o que eu acho Move literalmente montanhas Nesse acidente todo Que aconteceu com você Eu vejo que Teve coisa boa Teve Inclusive O lado motivacional De sua parte Perante o seu público Exatamente Porque ali Você tava passando Por uma dificuldade E a gente que é Criador de conteúdo A gente que é influenciador A gente é muito atacado Ainda mais Quando a gente tá na baixa É natural Do ser humano isso Prego que se destaca Ganha martelada É isso daí Falar que não aconteceu Não, aconteceu né Gastou muito Tá maluco Com bom memória Viu, chorriu Emagreceu tudo Caralho, é um mês Tá magro Três meses lesionado Já tá nesse tamanho Lindo, magro, pá Só que eu e o Blaze A gente teve Aquele momento ali inicial Depois da cirurgia Onde eu me senti Um c****rda pra c****rda Não queria sair de casa Queria fazer porra nenhuma Mas depois a gente sentou Conversou Vamos tirar uma limonada Desse limão Vamos fazer uma parada A gente criou uma websérie Chamada Regeneration Eu contei todo o processo Desde a lesão Eu tava filmando No dia da lesão Quando eu lesionei Então a gente teve Um material Do rompimento do tendão Então a gente aproveitou Isso como um engate Pra eu começar Uma websérie Contando como seria A recuperação A gente foi contando Como foi a cirurgia E parará Não sei o que E eu diminuindo Meu shape ficando ruim Engordando Depois mostrou O processo de fisioterapia Voltando a se reabilitar E parará E voltando a treinar A aos pouquinhos E tudo mais Ganhando peso de novo Então a gente transformou Essa lesão aí Num material De superação E de motivação Pra galera que tá Até quem tá começando Ou quem também lesiona Assim qualquer um Vai ver que O cara churriou E voltou Altos e baixos Veja que esse seu material Não é só pra galera Que treina não Mano Sem sacanagem É motivacional Ao ponto De por exemplo Cara se você perder Um emprego Esse material pode te ajudar Se você teve uma perda Na sua família Que te afetou muito Esse material pode te ajudar Pode pode Gente Todo mundo tem dificuldade Na vida Todo mundo tem a história triste Todo mundo tem a história triste Falou o que eu falo Pra todo mundo Eu acho que um dos papéis Aqui do influenciador Do criador de conteúdo É isso mano Ser real com o público Tá ligado E mostrar que a gente Também é comum E porra Poder transformar E motivar as pessoas Que tão vendo O mundo é muito grande Se cada um fizer A tua partezinha Acho que a gente vai melhorar É isso aí No próximo episódio Tá namorando ainda Esse aqui falou pra esse O que será que vai acontecer Passando manual É manual chefe Tá maluco Eita porra Porra